No fundo, Marcos Prado Monteiro, você é só um menino bom que ajuda as velhinhas a atravessar a rua e tá procurando um grande amor. Aquela noite só existiu porque eu achei que eu fosse morrer e aí... E aí você resolveu viver a vida sem medo, sem culpa, sem roupa. O cara que você ficou iluso era o Marcos. Ai, seu Alberto, o Ramon ficou chateado com a história lá do seu filho. Então eles estão juntos mesmo? Essa Paloma e aquela mesma louça... É, essa mesmo. Quem sabe nesses meses que me restam. Ela pode me ensinar a viver. A Paloma faz bem pro velho e se a gente quer que ele morra logo, ela tem que ir embora daqui. Eu preciso me livrar dessa costureira. Eu vi o bem que você faz ao meu pai, então eu vou ter que te aturar nessa casa. Isso é curioso. Você confundiu a mulher de toda a sua vida com essa sua nova acompanhante. Você voltou. O que será que isso significa? Como é que é, pai? Você confundiu a minha mãe com aquela louca? É. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, eu vi a mocidade perdida. Que loucura foi essa, pai? Como é que você pôde confundir a minha mãe com essa Paloma? Eu tava folhando um álbum de fotos, ouvindo o Pachelbel. Eu fiquei com saudade. Aí eu olhei pra piscina, tava escuro. Eu vi um vulto. Parecia Cecília. A mente prega essas peças. A mente ou a bebida, ele pode beber? Ó, precisa de muito mais do que uma dose pra me derrubar. Pai, a garrafa tá menos da metade. Alberto, o álcool infelizmente vai interferir na quimioterapia, que pode não ter o resultado esperado. Então, meu amigo, por favor, sem álcool. Eu volto amanhã pra ver como é que você está. Viu? Vai dormir, descansar. Não, e a feijoada do fim de semana, pô. Esse tipo de comida tem muita gordura. Vai sobrecarregar ainda mais o teu fígado. E se eu tomar só um caldinho? E você consegue, Alberto? Te conheço. Não, não pode conhaque, não pode feijoada. É melhor mandar trazer o caixão logo. É, francamente. Oi, doutor. Como é que tá o seu Roberto? Amanhã eu volto pra ter certeza, mas parece que tá tudo bem. Tá? Ai, que bom. É a melhor notícia da noite. Boa noite. Boa noite. Bom, já que ele tá com a Nana, eu... Eu vou deitar. Boa noite. É. Pena que eu vou ter que me livrar de você. Sabe que eu até agora não acredito, pai? Se eu confundi aquela costureira com a minha mãe? Eu tava nostálgico. Foi um delírio. Eu já expliquei. Eu confesso também que eu tomei umas doses a mais. Mas eu senti saudade. Vai, vai, não posso? A Cecília foi minha companheira de toda a vida. Mas me parece que você dá mais atenção pra essa sua acompanhante do que deu pra minha mãe. Se eu estivesse bem, eu não precisaria de acompanhante. Mas eu admito, eu fui injusto com a sua mãe. Mas com vocês também. Sabe o que minha mãe dizia pra mim? Ela dizia que eu tinha que entender que o senhor tinha que trabalhar. Ela te perdoava, eu não. Mas agora você me entende, né, filha? Agora é você que passa os dias inteiros naquela editora onde eu queria estar. E quem lê pra Sofia é o senhor, né, pai? Infelizmente, isso você herdou de mim, essa obsessão pela editora. É mais um erro pra discutir lá com São Pedro ou direto com o capeta. Pai, não, eu odeio esse seu sarcasmo, pai. Isso se chama senso de humor. De humoribundo. Mariana, minha filha, eu amei a sua mãe. Da minha maneira. Mas eu amei. Como eu amo você também. Pai, eu te amo muito. Eu não quero que você morra, pai. Mas isso, minha filha, nem eu, nem você, vamos poder evitar. Bom dia. Bom dia. Pensei que eu ia precisar acordar vocês. Ah, nem precisa. Minha mãe já ligou mais oito vezes pedindo pra gente sair da cama. Opa, panqueca. No estilo breakfast americano. Tem mais alguém vindo aqui em casa comer com a gente? Fala sério, né? Eu como esse prato todo. E o irmão de vocês, cadê? Tá no quarto dizendo que tá doente. Ah, não é preciso se preocupar, não, porque todo dia é a mesma história. Gente, mas esse menino tá ardendo em febre. Falei que eu dessa vez era verdade. Foi mal, maninha. Ninguém mandou eu ficar mentindo das outras vezes. Achei que era caô. Eu também. Mas aí agora, o que a gente faz? Deixa comigo. Deixa que eu resolvo isso enquanto a Paloma não chega. Vem, de menor. Vem. Vamos tomar um banho frio. Pra passar essa febre. Ih, não. Vem, anda. Vem, anda. Vai, toma um banho frio. Vai, toma um banho frio, sim. Vão. Tomara que não seja dengue, né? Ai, Gabriela, cruzes eu, hein? Vira sua boca pra lá. Ué, cara, eu tô com medo. Pô. Sabe o que eu acho? Eu acho até melhor ligar pra minha mãe. Então liga. Os sapatos de prata, disse a bruxa boa, tem poderes maravilhosos. E uma das mais curiosas é que pode levar a pessoa pra qualquer lugar do mundo em três passos. E cada passo só dura uma piscadela de olho. Você precisa bater os calcanhares dos sapatos três vezes e dizer aonde você quer ir. Se é assim, vou pedir que me levem de volta para o Kansas agora mesmo. Disse a menina com grande alegria. Sim, toma licença, sim, irmã. Ela tá pedindo. Oi, meu amor. O que é que foi? O que é que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Não, tá? Ramon tá aí. Não, eu vou pra aí. Vou. Faz assim, vai pro colégio que eu vou pra casa. Tá bom, meu amor? Um beijo. Ai, seu Alberto. Eu vou ter que ir pra casa. Meu filho menor, Peter, tá ardendo em febre. Ah, então ele não vai mais na feijoada com a gente. Eu não sei nem se o Alberto vai poder ir, né? Ele não tem esperança que o Mauri me libere esse final de semana. Mas vai, vai. Vai cuidar do seu filho. O Batista pode te levar. Ai, obrigada. Mas olha, enquanto isso, leve Dom Casmu. Decapitudos, ódio de ressaca. Ai, eu quero. Tá. Manda um beijinho pro Petra. Pra todo mundo lá. Tá bom, meu amor. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Pena que ela não tem os sapatinhos da Dorothy. Assim ela chegava em bom sucesso rapidinho. Tic, tic. Tic, tic. Batista. Ô, Paloma, me dá só um minutinho que eu já vou pegar o carro, tá? Bom. Fala, seu Marcos. Batista. Ai, não é possível. Você não tinha se mudado aqui ou encosto? Ei, não precisa falar assim comigo não. Uma goa, tá? Vem ver como é que meu pai tá. Fiquei sabendo do acidente. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem, graças a Deus. Com licença. Bom Casmu. Foi meu pai que te deu esse livro? Uhum. O que que você acha? Capitul traiu ou não traiu, Bentinho? Não sei ainda. Tô lendo o livro. Eu acho que traiu. Bentinho era um ciumento. Possessivo. Escobar era muito mais legal, mais divertido. Bentinho era meio mala, assim, igual o teu noivo. Não, Ramon não é um mala. Eu também não sei se ele é meu noivo ainda. Não, mas você tá usando, aliança. Por que você não tira isso do dedo e vai aproveitar a vida, Paloma? Se precisar de companhia, eu tô aqui. Quer saber, Marcos? Eu preciso ir pra minha casa porque meu filho tá doente. Sabe quem tá lá cuidando dele? Ramon, essa é a diferença. Enquanto você continua sendo esse menino mimado, egoísta, querendo se divertir. E cantando aqui, assim, na frente da tua casa. Ramon tá lá. Cuidando do meu filho. Licença. Vocês não vão terminar com isso aí, não? O senhor foi dispensar o Batista? Agora eu tenho que levar a sua fria pra escola. Fica quieta, bruxa amadoeste. Você já virou poça d'água e saiu da história. Me chamou do quê? Tá acabando, Bezinha. Dorothy abraçou o pescoço do leão e lhe deu um beijo, acariciando docemente a sua cabeçorra. E em seguida, deu um beijo no homem de lata. Que chorava de um modo muito arriscado para suas juntas. Pai, justamente chegou o desmiolado do espantalho. Pode despedir dele. Mas a pessoa com força, o corpo macio e recheado do espantalho. Ah, é muito lindo, tá? Mas vambora que tá na hora, atrasada. Não acabou, calma. Só um minutinho. Se o livro é bom, a gente guarda no final. Quando você voltar, a gente termina. Então, tá bom. Vamos, vamos, senhor. Beijo. Tá fazendo o quê aqui? O espantalho veio saber como é que o senhor tá. Fiquei sabendo da confusão de ontem. Eu soube que teve banho de piscina ao luar. Um acidente. Uhum. Tava bêbado. Tomou meia garrafa de conhaque. Bonito, hein, seu Alberto? Depois do desmiolado, sou eu, né? A vida é minha, é curta e eu faço dela o que eu quiser. Você acredita que ele confundiu a nossa mãe com aquela vigarista da Paloma? A Paloma não é vigarista. Ela me salvou de morrer afogado. Eu estou vivo por causa dela. Quando eu digo vivo, não me refiro apenas a ontem, não. Ela que me dá alegria de viver. Uhum. O que o senhor falou aí, pai? Só me falta o senhor se apaixonar por aquela criatura. É sério isso? Não sejam ridículos. Ela me faz bem, só isso. Moribundo apaixonado. Isso só na literatura. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares. Dormiu o Batista. Até mais. Bom dia. Tudo bom? Oi, minha filha. Dormiu fora, não é? Sabe quem dormiu aí? O Ramon. Quer dizer que ele não está com a professora? Eu não sei. Olha aqui, dona Terezinha, eu não gosto de fofoca da minha vida, não. Tá? Licença. Hum, grosseira. A Paloma não era assim, não. Preparou que ela está com a aliança? Eu queria ser uma mosquinha pra assistir o que vai acontecer lá dentro agora. Oi, Ramon. Oi. Como é que está o Peter? Tá bem, vem cá, vem cá, vem cá. Tá bem. Calma. Eu levei ele na UPA, já dei o remédio que o médico receitou. Passou a febre e ele caiu no sono. Tá dormindo. Ah, que bom. Sem nem como te agradecer. Não precisa. Eu prometi que ia cuidar dos seus filhos como se fossem meus. É isso que eu estou fazendo. E eu não minto pra você. Ih, ai, ai, ai. Já está me acusando, né? Eu menti pra você, sim. Mas desde que a gente se acertou, eu não tive nada com o Marcos, eu não tive nada com ninguém, já você... Eu o quê? Eu não tenho nada com a Francisca. E vamos parar com isso. Parou. Pra mim, você está usando essa história só pra esconder alguma coisa. Não tenho nada pra esconder, Ramon. Ah, não? Então me fala. Fala. Onde é que você passou a noite? Hum? Naquela mansão, né? Eu já disse. Estava tudo inundado. Eu não tinha como voltar pra casa. Foi por isso que eu dormi lá. Ah, sei. E dormiu sozinha ou mal acompanhada? Ai! Desculpa. Desculpa. Eu não devia ter feito isso. Você também... Então, agora, fala a verdade. Fala a verdade. Você dormiu sozinha naquela mansão maldita? Ramon, eu agradeço a você ter vindo aqui, ter ficado com os meus filhos, ter cuidado do Peter, mas eu não vou deixar você falar comigo desse jeito. Eu tenho o direito de saber. Mulher minha dormindo na casa de Edna. Ai, eu não tenho como você fala assim. O quê? Mulher minha. Como se eu fosse propriedade sua. Não sou propriedade sua e nem de ninguém, tá vendo? E pra sua informação, o Marcos nem mora mais naquela casa. O que você não avisou também? Você não perguntou? Você não deixou? E tem outras. Você não tem nenhuma moral pra falar comigo, não. Como é que é? Não tem, não. Sabe por quê? Porque eu vi o climão seu e daquela Francisca lá na pastelaria do Cabral. Ninguém me contou, não. Não, não. Ei, ninguém me contou, não. Eu vi. Não foi o Tonho, não foi a Alice, não. Foi eu vi. Por que você não veio falar comigo ontem? Eu não vou mais rastejar pra você. Não vou mais pedir desculpa. Até porque eu tenho razão. Eu não tenho nada com a Francisca, eu já te disse isso. E não é porque você mente pra mim que eu tenho que mentir pra você também, não. Eu não sou moleque. Sabe o que é pior? A gente não confia um no outro. Como é que segue assim, Ramon? Não segue. O que você tá fazendo? Paloma, para. Para. O que é isso? Não. Não, para. Para. Paloma, eu tinha, Ramon, não faz isso. Ama. Que nem o Bentinho. Ela avacapitou. Mas desconfiava dela. O que você tá falando? Quem são esses dois? Eu tô falando da nossa história, Paloma. Para com isso. Não dá, Ramon, pra seguir um relacionamento com tanta falta de confiança. Tua. Minha também. Ah, meu amor. Como é que você tá? Estou brigando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu gosto de ver você brigando com o Ramon. Eu gosto dele. É, o Ramon já tá de saída, já. Né? Tá. É. E... Eu também gosto muito de você, viu, pequeno? E você e da sua mãe também. Te amo. Ai, ai, ai. Nossa, como você tá tensa, amor? Claro, não consigo parar de pensar naquela costureira do lado do meu pai. É, com razão. A Paloma quase matou o meu sogro querido. Só que ninguém naquela casa vê isso, hein? Pois é. Eu tenho que dar um jeito de tirar essa Paloma da minha casa, da minha vida. Ai, eu já te disse, tá? A Sofia não pegou aqueles dólares. Ela tá mentindo. Amor, deixa a Sofia fora disso, tá? Por favor. Tem que ter um outro jeito. Tem que ser rápido, hein? Deixa eu que eu cuide disso, tá? Você me dá carta branca? Tá, só manda essa costureira pra longe, tá? Isso. Missão dada, missão cumprida. Hum. Tá? Deixa comigo. Ai, tá bom. Tá bom? Uhum. Agora, enquanto isso... Não, Diogo, meus caras tão olhando. O que é isso? Não tem problema, não. O que é isso? Ai, Diogo, não é isso? Não, 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 não. Não comi as coisas, Diogo. Não, me dá. Me dá o quê? O que você tá olhando? O que é isso? Foi a Sofia que fez? Não, não foi a Sofia. É um desenho que eu mesma fiz quando tinha mais ou menos a idade da Sofia. Você? Dá aqui é o Mário. Mário? Que Mário. Não responde. É o poeta canastrão das camisas ridículas, não é? A gente já era muito amigo. Me dá. Nossa, pra que você guarda isso? Já que você fora. Não, não vou guardar. Eu vou guardar. Me dá. Esse desenho é importante pra mim porque ele... faz com que eu me lembre da menina que eu fui. Uma menina doce, sensível. Feliz. Já entendi. Já entendi. Eu te conheço, Nana. Eu te conheço e eu sei quando você quer colinho. Vem cá, vem. Deixa eu ajudar você a ser essa garota feliz de novo. Vem. Dá um abracinho aqui, dá. Boa, meu amor. Hã? Ai, Diogo! Susto! Gostou, né? Ih, curtou da mulher, né? Faz geste. Ó, vai preparando as malas, viu? Nossa lua de miel na Grécia tá cada vez mais próxima. Alguma novidade na mansão? A Nana, ela vai me ajudar com o trabalho sujo? É. Tadinha. Ela não faz ideia que a Paloma é que tá mantendo aquele velho maldito vivo? E quando ela perceber? Aí vai ser tarde demais, né? Hum? Hum. Quer que eu te seque? Onde é que molhou? Tinha, meu amor. O que a gente não pode fazer isso depois? Tô morrendo de fome, tá na hora do almoço. Fica quietinha e presta atenção nessa boneca. Vai. Olá, Evelyn, criatura sem graça. Aqui é Irene Adler de novo. Hoje, vamos falar de outra característica marcante de uma mulher fatal como eu. A voz. Sua voz deve ter um tom suave e atraente. Nunca assustadora e vulgar. Jair, filho, de onde você tira essas baboseiras? No fundo, eu sou uma mulher fatal. Uma mulher fatal nunca gagueja nem babucia. Hum, hum, hein? Jamais. Hum? Hein? Eu disse jamais. Uma mulher fatal sempre sabe o que está falando. E sem perder a sensualidade. Jamais. 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 Entendeu, sua ponta? Agora vamos praticar antes que acabe o horário de almoço. Vamos. Não, peraí, gente. Com segurança, de novo, não. O Wallace já deve achar que eu sou maluca. Ou o Vesda. Ah, melhor que o segurança. Gente, o marido, o marido é nosso. Já que não, gente, eu não teria coragem, eu não consegui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, doutor Diogo. O senhor já comeu? Comi? Quer dizer, por que você está me perguntando isso? Hora do almoço, hora do almoço, né? Então, às vezes, a gente nunca seina o que acontece. O senhor não comeu. Qual o seu setor mesmo? Qual o seu nome? É, Evelyn, Evelyn. Meu nome é Evelyn. Olha só, é tanta coisa na cabeça, sabe? Que a gente acaba ficando um pouco... Eu estou um pouquinho... É só uma pessoa, eu não sei se é o maior condicionado que fechou. Eu estou um pouquinho... Eu estou um pouquinho indiscutível. O que é que está indo aí? Eu... Eu, é que eu estou... É que eu estou trabalhando no livro do Baudrillard, livro novo, sabe aquele filósofo, Hilário, engraçadíssimo. Veja quando filósofo foi engraçado. Não, é que a teoria do simulacro é aplicada aos parques de diversão. Para de se explicar, tá? É melhor. E pega um copo d'água aí para a sua colega, que ela está tendo um troço. Tá? Uma queda de pressão, um salzinho já faria... É uma fábrica de maluco. Essa infeliz não aprende. Eu falei, é melhor a gente desistir. Eu sei, era um desastre. Mas eu não me devia estar assim faz muito tempo. Nas minhas costas, né? Sim. E essa é só a sua segunda aula. Você vai virar uma Irene Adler. E você vai conquistar aquele banana do Felipe. Nem que você morra para isso. Olha isso, Anabelle. Minha mãe querendo que eu tome chá de alho com mel e limão. Ninguém merece. É, ninguém merece. Peter da Silva. Fui arrumar a sua mochila. O que que eu encontrei? Um monte de dever em branco. E não é de ontem só não, viu? A professora nem cobra mais. Daqui a pouco eu tô de férias. Sabe? Desce isso quieto. Eu tô doente também. Ah, você tá doente? Tadinho. Mas pode ficar no celular brincando? Pode fazer dever. Não, eu não tô brincando não, mãe. Eu tô falando com meus seguidores. Quer dizer, minha seguidora. Dever, Peter. Dever. Entra, mulher. Já vi que é você. Ô, Cunha. Olha quem veio ver o sobrinho mais lindo da tia. Trouxe coisa pro meu neném que tá na dói. Vamos. Neném não, né? Pega leve, eu tô ao vivo. Ah, só vou esquentar. Vamos lá, vamos lá, Paloma. Dona Terezinha já me contou que você dormiu fora e arrumou arranca-rabo com a mão. Pode ir me contando tudinho. É, eu, hein? Pergunto pra ela. Não sou de quem vai falar da minha vida pra qualquer um. Eu sou qualquer um. Eu sou qualquer um. Eu sou sua cunhada. Sou da família. Dormiu com o Marco de novo, hein? Tá louca, mulher? Claro que não. Dormiu lá na casa. Tava tudo inundado. Como é que eu ia voltar? Ele nem mora mais lá. Ah, decepção. Que decepção. Oi? Ah, ser um gostoso daquele, me desse mole? Ah, eu fazia igual nas novelas. Pedia os autos do casamento com o Tonho e mandava ver. Você acredita que ele me chamou pra ir pra Búzios com ele? Como se fosse assim, a coisa mais simples, não? Gente, que patado. E você não foi por quem, criatura? Aproveitava e dava o chifre de volta no Ramon, chuva tocado, não dói. Você tá louca, né? Você tá maluca. Você acha que eu vou fazer isso? Chifre, eu, hein? Nunca fiz isso, vou fazer no Ramon. Capaz. Marcos é um mimado. Faz o que quer, a hora que quer, pensa no momento e eu, ó, tanto faz. Mas eu vou te confessar uma coisa. Quando eu vejo ele, mulher, ainda assim, que negocinho. Que negocinho, que negocinho. Tô até nervosa. Conta só pra mim. Pra mim. Você não pensou ir com ele, não? Quem nunca pensou em jogar tudo pro alto? Eu, pelo menos, três vezes na semana. Mas não faz. Não faz porque não é assim. Quando eu achei que eu fosse morrer, eu fui lá e fiz, mas... Ah, a vida real é outra coisa. Tenho que pensar nos meus filhos, tenho que pensar na minha família. E o Ramon? Não pensa mais nele, não? Não. Tô vendo que na sua mão não tem mais aliança. Enquanto isso, a professorinha tá cercando. Tá cercando. Ele fala que eu tenho que acreditar nele, mas ele também não confia em mim. Ai, tá difícil, cunhada. E meu sobrinho? Tá melhor? A Ramon cuidou dele. Já preparou seu discurso da cerimônia? Tia disse que eu não vou fazer o discurso nele. Alice, você é a melhor aluna daqui. Seria ótimo se você participasse e discursasse na cerimônia. Seus pais vão ficar tão orgulhosos de você. Meus pais? Que pais? Eu não tenho pai, só tenho mãe. Você também não tem moral alguma pra falar dela. Alice, espera. Alice, deixa eu falar com você um segundo. Só. Eu já falei que eu não tenho nada com seu pai. Para de falar isso. Por favor. Olha aqui, ó. A foto de vocês dois juntinhos. O que é isso? Deixa eu ver pra eu sair. Não. Deixa eu ver o celular. Não, não. Por favor, me dá. Solta, Francisca. O que é isso? Alice, até você agredindo, professora. Se alguém filmar isso daqui, eu confisco o celular, hein? O que é isso? Agacha. Bora, bora, bora. Para não. Eu tive que ficar a Gabi esses dias. Você que tá bolado aqui não pode treinar. Ela falou comigo. Eu sei. Ela falou também que a coisa que ela mais gosta de fazer na vida é jogar basquete. Que nem eu. Vocês estão de papinho agora? É isso? Qual o problema? Nenhum. Ela faz falta aqui. Também acho. E se você pedisse pro teu pai pra ela voltar, meu? Eu não vou passar por cima do Ramon de novo. Ele é o técnico, ele que decide. Você quer que ela volte? Óbvio. Você confia em mim? Não. Mas se for pra ajudar a Gabriela, seja lá o que for, eu topo. Bora, bora. Bora acelerar isso aí. Bora, bora. Isso, rodando a bola, vai. Água. Água e arremesso. Se ele quiser beber água, já fica direto pro arremesso. Faz em dupla, hein? Ramon, eu posso fazer uma perguntinha pra você? Pode. Quando que a gente vai sair da geladeira? Depende. Vocês já entenderam que fazer parte do mesmo time? Quer ver? Quero. Quero sim. Mas eu quero ver isso aqui. Em quadra. O pessoal já tá perguntando das blusinhas, Cunha. Isso vai vender rapidinho. Alô? Oi, Dona Lomar. Posso? Posso falar sim. Por quê? O quê? Ah, meu Deus. A Gabriela. Essa menina não é mole. A pro... O que foi que eu fiz? Alice? De novo? Ah. Não, 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 não. Eu tô indo pra ir, Dona Lomar. Obrigada. Um beijo. Você acredita, Cari? Você aprontou de novo? Isso que ela fez? Brigou com a Francisca. Ai, adoro brega. Reparem. Ah, mas aquelazinha ali, ó. Tá pedindo, mãe. Tá pedindo nada, não. O que que foi? Nada justifica. Não criei vocês assim. Mas, ô mãe, você e o Ramon terminaram real, né? E depois eu falo com você. Fica com ela, estravenha, amor. Ó, cuidei, cuidei. Ó, esse passe eu quero na mão, hein? Vambora, vambora. Isso. Olha, boa. Muito bom. É! Muito bom. Passe na mão. Boa. Vai, vai, vai. Que isso? Minha, minha, minha jogada. Muito bom. Fim de treino. Todo mundo mexe em ar, hein? Gostei de ver, hein? Vicente, Patrick. Agora sim, nosso time deslancha. É isso. A gente tava querendo falar uma parada com você. Pode falar. O que que tá pegando? Então, a gente... Bem bem, já que a gente mandou tão bem o quadro, a gente queria te fazer um pedido. Deixa a Gabi voltar a treinar com a gente. Poxa, na moral, ela não fez nada, tá ligado? E foi a gente que vacilou, não foi? Pô, é, e a gente tá, pô, se dando super bem aqui. Super de boa. Pô, tá tudo certo. É. Será mesmo? Tá? Vamos lá, pô. Tô com a barriga doendo de fome. Nossa, e a mim, então? Parece que eu vou desmaiar. Olha só, meu amor, se você desmaiar, eu te largo caído onde for. Nossa, tem certeza que tem um coração aí? Você virou cardiologista, meu amor? Não? É o que eu pensei. A gente podia aproveitar e fazer um outro teste, hein? Agora com o barman? O barman? Barman? Sim? Vocês querem beber alguma coisa? Beber e comer. Pra mim, hoje é o prato do dia. Pra eles... Você acredita que eu esqueci de perguntar o que era pra vocês? Nossa, eu esqueci completamente. Deixa eu te mostrar como é que você faz, sua tonta. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou querer um filé mal passado, com bastante sangue, um suco de tomate, muito, mas muito bem temperado, ardente, picante, gostoso. Nossa, como é que eu nunca tive por aqui antes? Deixa eu te ser ridículo, Jeremias. Você vem aqui todo dia. Ponda. Jeremias, vai lá pegar o negócio. Pena, hein? Entendeu como é que você faz, sua tonta. Posso treinar você ao invés dela? Eu não. Ela que quer conquistar o Felipe, aquele limitado que gosta de romance policial. Eu tenho bom gosto. E você gosta do que, assim? Por uma questão de curiosidade mesmo. Nada. Eu vejo o absurdo que tá acontecendo no Brasil, mas eu juro que nunca pensei em ter aluno agredindo o professor na minha escola e logo Alice. Mas eu já te falei, Lomar. Foi sem querer, não foi de propósito. Eu fui tentar pegar o celular na mão dela, me desequilibrei. Mas a Alice tem me tratado mal, sim. Ela sempre foi tranquila e mais. Ela te adora. Adorava. Depois que o Ramon me tirou dos bandidos, a Alice acha que eu tenho um caso com o pai dela. E vocês têm? Só me fala a verdade, professora. Você e o Ramon, vocês estão juntos? O que é isso, Paloma? Chegando assim, falando desse jeito, francamente, eu não tô te conhecendo. Você e a Alice. Desculpa, Lomar. Deixa eu interromper. Eu acho que a gente precisa esclarecer o meu escolher. Responde a minha pergunta. Eu não tenho nada com o seu marido, noivo, sei lá. Ele me salvou e me tirou de uma situação muito difícil e nós ficamos amigos. Ponto. Então, por que todo mundo me diz que vocês estão juntos? Eu vi vocês dois na praça, na maior intimidade. Comendo pastel? Eu acho que você viu o que você quis ver, Paloma. Olha só, eu sei que você não me conhece direito, mas eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse um relacionamento com qualquer pai de aluno aqui dentro, todo mundo saberia. Por mim. Eu não preciso esconder nada. Até porque não é proibido. Eu acredito na Francisca. Ela não tem por que mentir. E eu não acho bom você falar com a Francisca desse jeito. Desculpa. Eu fui mal educada. E também ninguém aqui tem nada a ver com os meus problemas com o Ramon. Nem você, nem sua filha. O Ramon é um cara muito legal. E ele gosta muito de você. Sempre gostou. Eu lembro deles dois garotinhos namorando escondidos lá no pátio. Larga de pensar besteira, mulher. Ramon é louco por você, sempre foi. E eu acho que você deve escutar menos fofoca. E confiar mais no homem que te ama. Mesmo porque se eu não confiar nele, como é que ele vai confiar em mim? Desculpa, professora. Eu não devia ter te empurrado. Foi sem querer. E nem te destratado. Eu tava com raiva sim, mas isso não justifica nada. Que bom que você se arrependeu, meu amor. O professor se esforça muito pra trabalhar. Não merece ser desrespeitado. É. Eu compreendo. Ela achou que eu tava destruindo a relação dos pais. Perdeu a cabeça. Mas eu falei pra Lamar que eu escorreguei. Acontece. Alice, até a semana que vem você me traz uma redação sobre respeito aos professores e aos colegas. Claro, claro, né? Tá. Claro. Pão com Deus. Tchau, tchau. Mas você acreditou mesmo que eu pensei que eu disse? Acreditei. Mas o mais importante, minha filha, é que ela me fez enxergar que eu tenho que acreditar mesmo no Ramon. Eu tenho que resolver isso o quanto antes. Em grande estilo. Léo. Opa. Tá saindo? Você chutou, bebê? É. E se você ficasse um pouquinho mais hoje? Você quer tomar um chope? Isso é tipo uma cantada? Não. Mas, falando em cantada, será que você toparia participar de uma experiência, assim, diferente? Não. Eu já tenho namorada. Uma não. Três. E elas estão me esperando. Com a sua licença. É disso que eu tô falando. Motorista esperando na porta, mulher. Você é cara de pau, né? Eu só não te mando pra... Tem gente passando aqui. Que isso, cara? Eu não conheço educação, obviamente. Vambora. Vamos, a gente tá atrasado pra ensaio do cacique. Vem. Opa, opa, isso. Calma aí. Carona eu vou aceitar. Não ensaio nem pensar. O quê? Marquei chamada de vídeo com a minha namorada francesinha hoje. Tá falando sério? Tu vai namorar pela internet? Ah, tu tá de sacanagem. Eu bora. Século XXI. Vambora. Prefiro namorar no telefone do que pra ensaio. Ô. Ramon. Oi, Jordan. Você vai pra onde? É com você mesmo que eu quero falar. Ramon, né? Fala. Sabendo que você teve um lance com a Paloma. É. Ela que quis esconder, tá? Por mim, você já tava sabendo disso há muito tempo. Que seja. Acabou. Isso é uma pergunta? Não. Eu tô te informando. Acabou. E é pro seu bem. E por meio do meu emprego? Vambora, Ramon. Vambora. Desculpa, seu Marcos. O que é isso? Espera aí, espera aí, não. Espera aí. Calma. Isso é uma ameaça? Como é que é? Você tá me cansando? Não, óbvio que não. E se eu tivesse? Não, porque eu sou da paz. Ó. Mas eu não fujo de briga, não. Tem mais. Quem deveria me contar que acabou não é você. Paloma. Mas você pode ficar tranquilo, porque ela já me disse que não quer nada comigo. Eu já até saí da casa do meu pai. Olha só. É. Ela falou. Ótimo. 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 Estamos todos felizes, então vambora. É. Vambora. Fica longe dela. Isso. Só isso. Você acha que só existe a Paloma de mulher interessante, linda e gostosa no mundo? Tudo bem. Ela é bem gostosa. Não, não. Eu tô te pedindo. Não. Eu te pedindo. Vambora. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, porque eu já tô em outra. Aliás, eu tô em outras. Tô te pedindo, cara. Vambora. Faz, amor. Uma paca. Uma paca. Você sabe que eu não suporto confusão. É, mesmo. Porque desrespeitar a professora é errado. Você já sabe disso, né? Já sei. Já pedi desculpa. Você pediu desculpa pra Francisca? Quer ela furar o olho? Pediu. Eu também pedi. Porque, primeiro, a professora tá lá pra fazer o trabalho dela, que é a educação de vocês. Ela não deve ser desrespeitada. Segundo, meu problema é com o Ramon, não é com ela. Mesmo que eles tiveram um caso. E não tão? Cunhada, eu prefiro acreditar nela. Ramon também me disse que nada aconteceu e eu tenho que confiar nele. Você é o homem que eu amo, gente? Oh, que até, olha aí, piada. Mas olha, cunha, você vai ter que rebolar muito pra conseguir se acertar com esse bofa, hein? É, né? Ele ficou bem chateado. Eu quase devolvi o anel de noivado, meu Deus. Mas eu sei como eu vou me desculpar com o meu preto. Eu já sei o jeito. E vai ser em grande estilo, do jeito que ele gosta. Ai, que super maravilhoso. A dor da beleza. É isso. A dor da beleza. Vai ficar bonita? É. Para, para de charme, Pabllo. Você tava maravilhoso. Aquele close seu. Assim, na praia, saindo da água. Tá lento. Tá lento, né? E assim, eu adoro sunga branca. Quase morri. William, desculpa. Desculpa interromper a sua conversa edificante. Eu tô precisando da ajuda da Evelyn um minutinho. Será que eu posso falar com ela? E como que é essa cena de amanhã? Sem sunga. Ai que eu morro de vez, né? Não vale ficar com o senhor Romita Silvana, tá? Bebe, eu preciso ligar, tá? Liga, me curte, só não me compartilha. Fui. Beijo. E aí? Alguma novidade do meu galã favorito? Então, pelo que o Will me passou. Marco está morando no apartamento do Mário. Mário? Que Mário? Sem piada. Você não se lembra daquele amigo dele da editora lá, com aquelas camisetas horrorosas, cafonas? Ah. Liguei pro seu cacho. Vai, pede o endereço. Peraí. Deixa eu ver se eu tô situado aqui. Silvana no lasco. Tá indo lá, tipo, se humilhar? Não, querida. Tipo, vale a pena ver de novo, ouvidinha. Só que no horário nobre. E se continuar me xuxando, arruma outro par romântico. Não tá mais aqui quem falou. Liga, 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 liga. Tô ligando. Bye. Eu não quero ir. Gente, eu tô com muita vergonha. Você tá no trabalho que deu pra ver, gente. Eu não quero aqui agora, por favor. Eu não tenho por a gente olhar na cara do Parmênia. Você acha que o Jeremias lembra que é você, claro? E aí, Jeremias? Tranquilo? Tudo bem? Acho que de você eu não lembro, né? Lembra bem. Picante. Gostoso. Isso foi uma tentativa ridícula de me imitar? Foi, curtiu? Melhor. E vamos ao que interessa. Precisamos achar uma nova vítima aqui, já que o Léo não quis ver, né? Peraí, disfarça. Disfarça. Lá, lá, lá. Disfarça. Peraí. Peraí, só repara. Só repara quem tá chegando. Jeremias, vê o xixi tudo pra viagem agora. Agora é sua hora, Evelyn. Você vai treinar com ele a voz e o olhar na mulher fatal. Eu tô com um taquicardia, você acredita? Você não quer virar uma mulher fatal pra conquistar esse cara? Eu quero. Eu tô muito apaixonada pelo Felipe. Ele é tão... Ele é tão... Ele é tão sem graça quanto você. Vai, luta, garoto. Olha, a Iranhada é uma personagem fatal, sabe? É uma mulher segura. Você quer ser uma mulher segura, não quer? Quero. Eu sou uma mulher segura. Eu... Eu sou uma mulher segura. Isso, isso. Eu sou uma mulher má. Eu sou uma mulher má. Eu sou muito má. Muito, 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 muito má. Eu sou uma mulher muito, 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 muito má. Muito, muito má. Eu tô com medo, gente. Você tá com mais medo dele ou de mim? Porque se você não for lá, quem vai sou eu. E se eu for, meu amor, eu vou contar pra ele que você está caidinha completamente de quatro por ele. Pera, eu posso beber alguma coisa só pra me dar coragem? Não, não, sim. Tequila. Isso vai ser ótimo. Garçom! Mon petit chocolat. Oh, mon petit gâteau. E eu, héroe à Brésil, dans les vacances. Que? Vacances? A vaca de quem? Pera aí, mon amor, deixa eu traduzir aqui rapidinho. Ah, nas férias. Ah, nas férias. Ah, venga, venga. Praia, biquíni. Je d'or praia, biquíni. Pera aí, já vai. Um minuto, mon amor. Um minuto. Pera aí. Oi, Léo. Posso entrar e falar com você rapidinho? Poder, pode. Tá, mas meu irmão não tá em casa, não. E eu tô com visita. Bisou, mon amou. Minha namorada da França. Olha. Então. Eu vacilei feio com o seu irmão e eu queria me desculpar. Mas aí, Paulo, você tem que falar com ele, não é comigo. Posso ajudar? Não, mas eu queria fazer de um jeito diferente. Um jeito que ele se sentisse especial. Entende? Me ajuda? Seu? Terceira pessoa depois de ninguém? Ah, Léo, teu irmão adora uma presepada. Eu queria que fosse num lugar, assim, que ele... E assim, que todo mundo visse. Sabe? O Ramon vai tocar no cacique final de semana. Isso. Isso? É. Mas eu tenho que ir, porque eu não curto samba. Muito menos feijoada. E samba e feijoada não vai rolar. Me ajuda, Léo. Tá bom, vai. Mas aí, o que tu quer fazer? Silvana, não é lógico. O porteiro não anunciou. Depois de uma selfie comigo, o Ribamar faz tudo o que eu mandar. Imagina. E aqui deu bom. Então, eu tava lendo o livro que eu escrevi. Acho que eu queria fazer umas modificaçõesinhas. Posso entrar? É. Mas olha só, Silvana. É que o livro já tá tudo impresso, né? Ó, diferentinho. Você vai me negar algumas erratas, hein? Olha, ouviu um barulho. Tem mais alguém aqui? Hum? Será? Um editor canalha e gostoso que tá aqui? Ó! Ó! Marcos, que surpresa! Quem tá surpreso sou eu. Impressionada como você fica bem sem camisa. É que a minha camisa tá lá dentro. Comigo. Tudo bem? Sabe nadar, né? Ai, desculpa! Alice! Não, idiota! Ai, desculpa! Jennifer! Então entra com cuidado. Porque tá puxando. Vem cá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um último mergulho na piscina. Ai, depois a gente pega uma sauna. Depois... 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 Depois a gente bem podia tentar fazer um filhotinho, né? Meu relógio biológico já disparou. Eu fiz essa surpresa pra te dizer que eu sei que eu posso confiar em você. E eu quero muito que você confie em mim. Não é? Isso que é amar. E eu tenho certeza absoluta que você é o homem da minha vida! A sorrir, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, a sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Obrigado.